E aí Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário, tudo bem com vocês? O meu bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. Pessoal, ontem eu recebi um vídeo muito bonito. Eu recebi até ele mais cedo e eu ia colocar ontem, mas eu não queria colocar sem saber quem era o autor do vídeo e mais informações. Aí nós chegamos ao Gerardo Posto, eu achei ele lá no Facebook. Foi ele que gravou esse lindo vídeo. E ele fez até um texto muito bonito que eu faço questão de ler no final do vídeo pra vocês. Agora acompanha esse vídeo emocionante. Olha galera, veja aí. Isso aí é o amor de um cão com um ser humano. Na verdade, um ser humano com um cachorro. Esse aqui é um caminhoneiro que frequenta meu posto. Esse cachorro aqui é um cachorro de rua. Mas esse cachorro aqui dói quando esse motorista chega. Pode observar. Ele deve parar, eu não sei. Se ele parar, vocês vão ver a festa que o cachorro faz ao mesmo. Veja galera, ele parou, provavelmente ele vai cumprimentar o cachorro. Provavelmente, veja. Eu vou arrudear pra vocês verem. Deve estar tendo. Provavelmente vai ter uma festa. Todas as vezes que ele chega, ele para o caminhão e o cachorro faz essa festa. É isso aí que eu digo. É o verdadeiro amor do cão com o homem. Então meu Deus, para, pra dar o carinho ao cachorro. Aí daqui a pouquinho, ele vai e está se honrando. Veja que festa bonita. Uma coisa espetacular. Aí ele vai e vai acompanhar. Olha que festa, olha que alegria. Impressionante o amor desse cachorro com esse caminhoneiro. Está vendo aí galera? E ele não está vendo o que eu estou filmando, viu? É uma coisa natural. Nada foi armado, olha. Ele vai devagarzinho, o cachorro fica acompanhando o tempo inteiro. Olha, a vaga dele é aquela. O cachorro já vai mostrar onde é a vaga. Vê. Vê que coisa impressionante. E eu vou mostrar a vocês até o fim. Veja aí. Esse caminhoneiro é do Paraná. A placa dele lá. Eu vou acompanhar pra vocês verem. Olha. Vê que coisa bacana. Interessante. Eu vou acelerar aqui pra vocês verem. Está escuro aqui por conta do sol. Mas vai melhorar. Vê. Vou ficar escondido aqui pra vocês verem. Como é. A placa dele aqui, olha. É do Paraná. Pato branco. Está lá o cachorro esperando ele descer. Vê. Vê que quando ele descer a festa que esse animal vai fazer. Olha. Ele abriu a porta. Está vendo? E aí, galera. Vai ser até esse caminhoneiro ir embora. Esse cachorro fica o tempo inteiro aí fazendo a segurança desse caminhoneiro. Que Deus proteja ele. Está de parabéns. E aí, meu amigo. Esse cachorro é seu, né? É. É nosso. Adotou ou foi? É adotado. É uma festa fora de sério. Muito bem. Está de parabéns pela atitude, viu? Como é o nome desse cachorro? Esse cachorro tem nome não. Tem nome não, é? É nosso negrinho. Ah, está. Batizou até o cachorro para o nosso neguinho. Fica aí, galera. Isso aí é o verdadeiro amor do ser humano com o animal. Ele brinca o cachorro de rua. Olha. Veja o carinho dos dois. Um abraço, galera. Salve, salve. É muita felicidade. Pois bem, pessoal. Agora eu vou colocar para vocês o texto, bonito texto, que o Geraldo Posto colocou na postagem dele lá no Facebook. Veja o amor de um cão com um homem. Esse cachorro é de rua. Esse rapaz é um caminhoneiro. Todas as vezes que ele chega aqui no posto, de suas longas viagens, esse animal faz a festa. O interessante também é o amor desse rapaz por esse cão. Perceba que antes dele estacionar o caminhão, ele vai brecar o caminhão para dar um carinho nesse cão que ele tanto ama. Enquanto existem outras formas de ser humano que maltrata esses bichos tão queridos. Fica a dica. Pois é, Geraldo. Nossos parabéns aqui para você também que gravou o vídeo, né? E o nosso abraço aí a você, a todos os pernambucanos. Eu sou conterrâneo seu, também sou pernambucano de Caruaru. Então toda a turma aí de Jaboatão, dos Guararapes, né? Onde tem meu amigo Ivan Mudanceiro. Que na verdade o canal dele chama-se Ivan Mudanceiro, né? Diário do Mudanceiro. Mas o nome dele é Lucivan. Gente boa da melhor qualidade. Então mais uma vez meus parabéns aí para o caminhoneiro e também para o Geraldo Posto, né? Espero que todos vocês tenham gostado do vídeo. Ele se estendeu um pouquinho a mais. Porque vocês sabem que antes de eu colocar o vídeo, eu faço uma pesquisa para ver a origem do vídeo e ver as informações. Positivo? No mais pessoal, um forte abraço a todos vocês, a todas vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.